em que estavas a mencionar o Jordan Peterson aquela velha ética do é melhor ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra e é muito essa vertente, porque eu acho que a maior parte das pessoas é muito inocente relativamente àquilo que mantém o equilíbrio no mundo a maior parte da malta não percebe que o que mantém o equilíbrio daquelas chamam coloquiamente paz é tipicamente as maiores armas de guerra que existem irónico mas a maior parte da malta não percebe isto a malta vive numa fantasia, num mundo iluminado num mundo de arco-íris e unicórnios onde a paz é mantida por uma camada de pessoas que querem fazer o bem a paz é mantida por uma camada de pessoas que querem fazer o bem e que têm meios para se protegerem das pessoas que querem fazer o mal e o objetivo é terem sempre cada vez mais meios ou pelo menos os mesmos, porque senão eles sabem que simplesmente mataram uns aos outros e eu uso sempre o próprio exemplo das armas nucleares que são um dos maiores meios de destruição maciça que existe e ao mesmo tempo se calhar uma das formas mais eficazes de manter a paz nas nações mais desenvolvidas que temos hoje a própria Ucrânia foi uma vítima disso vê-se livre das armas nucleares que tinha e hoje em dia está lixada não é? não, até, desculpa interromperte só nesse raciocínio das armas nucleares eu lembro-me de estar de uma logografia com o meu professor que foi excelente o professor Ricardo Coutada eu sei que ele nunca vai ver isto mas um abraço pronto um bem-haja nunca vai ver isto? porquê? não, não sei não, não sei não, não sei porque eu nunca achei que fosse Mutual Assured Destruction mas sempre achei que fosse uma Mutual Assured Peace porque é exatamente nessa linha se não houvesse esse armamento nuclear imaginem que ele fosse monopolizado por exemplo quer dizer, então aí sim nem era Mutual Assured Destruction era destruição assegurada para toda a gente exceto para esse Estado portanto o facto de haver por muito paradoxal que pareça eu defender isto é bom que haja armas nucleares nas ditaduras atuais e é bom que haja armamento nuclear nas democracias atuais sim ok? porque é essa a garantia de paz eu gostei do teu do ar olá você acabou de assistir um corte do Zuga Podcast muitíssimo obrigado e se você quiser ver o episódio completo clique no link aqui na descrição não é Marquinho? é isso temos lá muitos outros vídeos também para vocês assistirem se quiserem e tiverem interesse noutros temas e outros convidados interessantes e não se esqueçam deixem o like partilhem e subscrevam o canal muito obrigado é isso Zuga TV e 레is e les e e a e e e e Legenda Adriana Zanotto